No rally exigente e marcado por várias desistências, Ricardo Sousa imprimiu um forte ritmo, embora com cautelas. Fez uma prova limpa e equilibrada, conseguindo levar o Peugeot a bom porto, sem furos ou saídas de estrada. Das sete classificativas, apenas não liderou o primeiro embate do dia, via a domínio 1. Venceu as duas rodas motrizes, bem como o Peugeot Rally Cup Ibérica. O Rally Portugal é sempre o rally mais duro do calendário, já sabíamos isso, já tínhamos experiência dos anos anteriores, mas preparámos-lo com cuidado e com atenção. Com esse objetivo fizemos algumas coisas de setup que foram certas. Tentámos atacar quando acho que devíamos e gerir quando devíamos. Em plena estreia, Gonçalo Henriques conquistou o segundo lugar das duas rodas motrizes. Uma prova em crescendo, mas com o imprevisto pelo caminho. Em Amarante 1, um furo levou-o a perder 5 minutos. Tempo que conseguiu recuperar bem na segunda metade do dia para ficar atrás do líder. Estamos super felizes com o que fizemos hoje. Conseguimos andar muito rápido. Foi uma estreia no rally e com um carro completamente novo para nós. Ainda conseguimos o primeiro tempo na Power Stage, empatados com o Ernesto, à décima. Tempo de puxar mais um bocadinho para ganhar mais uma décima. Estamos muito felizes. Hugo Mesquita colocou-se no pódio do campeonato. Consciente das dificuldades que ia encontrar, o piloto entrou focado em obter pontos para o campeonato. Desta forma, entrou a atacar, sendo o mais rápido na primeira classificativa do dia. Mas a forte concorrência não lhe deu tréguas e não o deixou rodar mais além. Foi uma superação muito grande desde o início. Estive com 40 de febre. Um milagre de fazer o rally. Estive mesmo para desistir. Mas o que começa mal, terminou de sonho. Fazer um pódio numa prova do WRC, com a dureza que ela própria existe, é maravilhoso. Quanto ao restante pódio do Peugeot Rally Capibérica, Sérgio Pérez foi o segundo mais rápido da Copa, ficando a 44,9 segundos da liderança. Iago Gabeiras encerrou o pódio. Um furo no troço mais longo do rally, ditou-lhe as contas e precisou de pôr pé a fundo para recuperar o tempo perdido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL